Fala pessoal, muito bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. Eu sou o Antônio Marques e esse aqui é o canal do Campo Harmônico. No vídeo de hoje faremos um clássico aí da música brasileira, música popular brasileira, e é uma música que está no nosso e-book Os Segredos das Músicas de Dois Tons, porque essa música tem dois tons. Quando penso em você, fecho os olhos de saudade. Tenho tido muita coisa Menos a felicidade Correm os meus dedos longos Em versos tristes que invento Nem aquilo a que me entrego Já nem dá contentamento Pode ser até amanhã Sego claro feito o dia Mas nada do que me dizem Me faz sentir alegria Eu só queria ter no mato Um gosto de framboesa Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Eu ainda sou bem moço Pra tanta tristeza Deixamos de coisa Cuidemos da vida Se não chega a morte Ou coisa parecida E nos arrastamos Sem ter visto a vida Eu só queria ter no mato Um gosto de framboesa Pra correr entre os canteiros Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Eu ainda sou tão moço Pra tanta tristeza Deixamos de coisa Cuidemos da vida Se não chega a morte Ou coisa parecida E nos arrastamos Sem ter visto a vida Beleza? Muito bem, caros amigos Vou deixar aqui na descrição do vídeo O link do nosso e-book Os Segredos das Músicas de Dois Tons Pra você adquirir esse repertório todo aí Com essa música E mais 30 músicas De Dois Tons Se gostou do vídeo Deixa um like aí, pessoal Se inscreve no canal E a gente vai se ver então No nosso próximo vídeo Falou, tchau!